Osbella, você é de Andradina, a única forma de você crescer sua página, né, é você postando nela, tá? Você tem que postar na sua página, imagens, frases, vídeos, o que mais? Gifs, é mais complexo, quase ninguém posta Gifs, entendeu? Então você posta na sua página e depois você tenta colocar dois a três postagens por dia no feed e nos stories, tá? Aí depois que você fizer isso, que você tiver aprendido isso, aí você vai pra outros tipos de postagens, outros tipos de distribuição de postagens, então assim, a primeira coisa é você fazer aquilo que é básico, tá? Faça aquilo que é básico, porque, ah, mas eu queria já andar de avião, queria já andar de Boeing, eu queria já subir na Lua, né? Não, calma, calma, que tudo começa pela estrutura, tá? Essa casa, pra começar essa casa, teve que ter estrutura, então você olha aqui, ó, essa coluna aqui, ela tem um palmo, olha só, dois palmos e meia chave. Olha o tamanho aqui do outro lado, ou seja, o que acontece? Você tem que começar de baixo, comece devagar, aprenda aquilo que é básico, aprenda aquilo que é simples, e com o simples você já pode ganhar o seu dinheiro, com o simples você já pode chegar lá na frente e falar, Lopes, ó, Patrícia Lopes, ó, valeu a pena, vocês foram meus padrinhos digitais no Facebook, vocês não têm ideia, nós temos hoje, Patrícia, 300 pessoas nesse grupo, imagina se 1% daqui dois anos ganhar mais de 10 mil reais, todo mês.